Agora as pessoas estão te ouvindo. Sejam bem-vindos, pessoal da pintura, pessoal pintores, admiradores, nós vamos fazer aqui uma pintura para que todos possam participar. Aqui é o meu ateliê, meu espaço onde eu trabalho, eu fico o dia todo trabalhando. Aqui é o meu cavalete, nós vamos preparar essa telinha aqui para que vocês possam acompanhar comigo. Espero que vocês gostem, não é uma aula, é apenas uma demonstração, um passatempo junto com vocês nesse tempo de pandemia. Vamos falar sobre um pouco da perspectiva aérea. Isso, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer um trabalho onde nós vamos focar a perspectiva aérea. No caso dessa tela aqui, uma perspectiva bastante grande. Essa aqui já tem uma perspectiva linear. Você vai mostrar lá? E assim por diante. Essa tela também, uma perspectiva aérea bastante grande. E assim por diante. Então, nós vamos trabalhar numa telinha pequena pequena aqui, para que dê tempo rapidinho da gente passar alguma coisa para vocês. Espero que vocês gostem. E que sirva para algumas pessoas interessadas, os iniciantes, né? Vamos lá. Eu já preparei a tela, eu fiz uma imprimatura na tela com uma tinta acrílica e um preparado que isola um pouco a tela, para que não chupe tanto o óleo da tinta. E eu gosto desse resultado aqui. Eu gosto muito desse resultado. Eu procuro usar sempre um tom neutro, um cinza, um rosa, alguma coisa parecida, né? Para que fique mais fácil para a gente, eu não crio um contraste, eu não crio um contraste muito grande com a pintura. O branco da tela não é muito bom. Então, vou preparar aqui um fundo, uma tonalidade. Aqui eu apenas marco o local onde eu quero... quando eu quero trabalhar. Os elementos de uma forma bem simples. Não precisa ser muito detalhado. fazendo uma paisagem onde a perspectiva aérea é bastante grande. Eu não tenho perspectiva linear nesse caso. Eu tenho uma perspectiva aérea. Então, eu procurei uma paisagem onde eu possa colocar vários elementos. profundidade, uma árvore no plano intermediário, um rio, uma água que é interessante. se eu colocar um reflexo e assim por diante. e assim por diante. o desenho não precisa ser tão minucioso. Apenas a gente marca a posição de cada elemento para poder trabalhar. trabalhar. Agora o pincel, a pintura que faz o resto. Oi, Levi, estou vendo que você falou que as mensagens estão atrapalhando a visão, mas tem como você esconder as mensagens. dá para você descer elas, esconder as mensagens para não ficar atrapalhando a sua visão. Bom dia pessoal, bom dia a todos. Realmente, a clave espécie é pontual. vou fazer o céu com uma tonalidade bem suave para que esse céu não vai ser muito trabalhado, para que a gente consiga uma profundidade bastante grande. quando o céu é trabalhado com nuvens e bem definida, nesse caso aqui não ficaria bom. eu não consigo uma profundidade muito grande nesses elementos aqui, quando o céu é muito trabalhado. bom dia a todo mundo, bastante gente conectada aí, legal. estão perguntando aqui, Clóvis, que tom de azul você usa no céu? é bastante variável. Normalmente o azul cobalto é o que eu mais uso. isso não impede que quem possa usar o azul cerulho, o azul celeste. o azul ultramar já é um pouco forte demais, já é usado mais para esses planos intermediários, ou numa mistura de um primeiro plano, porque é um azul de tonalidade muito forte. o cobalto é o mais indicado, tanto para esses elementos do último plano, como para o céu. o azul celeste é interessante, o azul cerulho também pode ser usado. alguém perguntou se vai ter o vídeo no youtube? vamos tentar gravar sim, tentar gravar o vídeo. na hora que terminar a workshop ao vivo aqui, a gente tenta gravar o vídeo e subir lá no youtube, com certeza. assim todo mundo vai poder presenciar essa pequena demonstração aqui do mestre. perguntando também aqui, Clóvis, como o senhor faz o médium secante? eu utilizo o solvente da sua preferência, eu não costumo usar terebentina, que eu acho forte demais, e eu já tive problema com intoxicação com a terebentina, então o conselho médico me pediu para não utilizar mais a terebentina, porque ela é muito volátil, ela, a evaporação muito grande, a gente respira muito esse produto, e é muito tóxico. então passei a usar algum solvente menos tóxico que tem no mercado, né? e eu coloco uma parte de solvente, meia parte de óleo de linhaça, clarificado, e eu costumo usar um pouco de secante, secante, outro problema também, secante de cobalto é muito tóxico. eu achei um secante que, sei lá, até menos tóxico do que um outro, é o secante de coldtry, é possível encontrar nas lojas de material artístico, e eu tô usando esse aí, então eu faço uma parte de solvente, meia de óleo, e uma quantidade pequena de... de secante e como eu trabalho com a tela que eu necessito de uma secagem mais rápida então eu procuro usar um pouquinho desse secante para acelerar um pouquinho mais se não demora uma semana ou talvez até mais para a secagem total bom dia a todo mundo, bastante gente entrando aí Silva João, adoro o seu trabalho, sou seu fã há anos, bastante gente dando declaração obrigado amigo, obrigado pela presença é apenas um momento de contato com os amigos já que a gente não pode ter um contato físico, então vamos fazer um contato virtual é importante que os amigos estejam presentes alguém perguntando aí sobre fazer aula, contato, pode entrar em contato direto pelo e-mail do clobespécio clobes.com.br, pode entrar no facebook, no instagram, qualquer contato a gente só marca um horário para esperar passar essa pandemia, aí as aulas voltem, as aulas presenciais voltam ao normal bom dia, ateliê, arte, Ludmila Araújo ah, Ludmila, um abraço, Ludmila, bom dia, colega Yuri, cadê minha tela Clóvis Pécio? Yuri Nicolau Yuri Nicolau tem gente do Pará, Elaine Moraes olha lá, a pessoa falou, a Maria Gomes já fez dois workshops com você lá em Guaxupé ah, que legal quem tiver interesse também em workshops, só faz tempo que a gente não vai para Guaxupé fazer um workshop vamos tentar marcar outro workshop aí, Maria Gomes sim, o Clóvis, o telheiro do Clóvis fica em Mojimirim, interior de São Paulo evangelista está mandando um abraço para você, mas não consigo ver o nome da pessoa Isaac 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 evangelista mandando um abraço obrigado Isaac um abração amigado amigado segura aqui na câmera porque está me vendo não vamos vamos estou segurando a câmera aqui aí arrumando um suporte aqui para não ficar balançando muito pessoal, quem está assistindo aí está boa o enquadramento da imagem aí, está dando para ver legal Roseli Bride, aprendeu muito com o mestre aqui de Mojirim, abraço para o Roseli explica muito bem, adorou as aulas qualquer hora nós vamos pegar mais um pouco de laranja aí Isaac, podemos marcar vamos tentar marcar um workshop sim manda o seu contato inbox para o Clóvis vamos tentar marcar um workshop em São Paulo eu estou usando aqui um fundo para esta árvore alizarim, vende vestir e azul vou deixar esse fundo preparado vira mais aqui para as pessoas não, mas agora vai, peraí aqui está dando reflexo, não? agora acho que melhorou eu fiz um último plano, depois tem que trabalhar nele já dei um fundo nessa árvore, que está no plano intermediário então não posso deixar ela muito, com uma tonalidade muito forte para que ela mantenha aqui o plano intermediário vou trabalhar um pouco naquele fundo procurando sempre usar uma tonalidade azulada arroxeada, azulada para que mantenha uma perspectiva aérea bastante grande já que aqui eu não tenho perspectiva linear então eu tenho que usar os planos de uma forma correta para que possa dar esse efeito de profundidade estão perguntando aqui que marca de tinta você usa Clóvis eu uso bastante variado eu tenho, eu tenho da Georgian, da Winsor Newton tem da, da, como chama aqui, da Acrilex Gato Preto eu tenho todas, todas as marcas algumas tonalidades são melhores de alguma marca outras de outra e assim por diante então a gente pode falar que somente as importadas é que são boas nós temos uma quantidade de tintas boas para se trabalhar aqui também então vai variando de acordo com a tonalidade tem uma professora aqui de Petrópolis, Clóvis falando que mostra a sua pintura como referência você é ótimo, parabéns bacana, obrigado isso é um prazer a Lourdes Simões de Petrópolis a Dayane Mari adora o trabalho do Clóvis tivemos a oportunidade de fazer alguns workshops em Medianeira é, perto de Fora de Iguaçu um abraço da Dayane 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 Dayane, um abração qualquer dia a gente aparece aí e o pincel estão perguntando aqui Maria Gomes e o pincel o pincel para esse fundo aqui você pode usar um pincel de seda um pouco mais firme e depois na hora do acabamento um pincel com uma seda mais macia para você conseguir um acabamento melhor então não tem uma referência esse daqui é um é um pincel até relativamente macio que eu posso que eu consigo fazer esse fundo e consigo usar também para dar um acabamento então isso aí varia cada cada artista tem uma preferência um trabalho com um pincel mais grosso uma seda mais grossa para fazer esse 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 fundo depois um pincel de seda mais macia para dar um acabamento então não tem exatamente uma uma série ou um tipo de pincel que a gente possa dizer esse é o melhor aquele não é e tal ó mais uma admiradora aí Clóvis a Jussara Silveira de Joinville dizendo aqui sou de Joinville estou amando conheci o trabalho do Clóvis essa semana bem-vindo Jussara obrigado Jussara e a perspectiva como está indo o desenho da perspectiva Clóvis fala um pouco como está você está montando então aqui como não tem uma perspectiva linear eu tenho que trabalhar com os tons então eu comecei lá com com aquele último plano uma tonalidade bem acinzentada um azul um azul acinzentado e aí eu vou vou trazendo é sempre interessante trabalhar do último plano para o primeiro você tem condições de de regular essa essa tonalidade de acordo com a perspectiva então eu já fiz uma parte do último plano agora eu vou trabalhar aqui com esse plano intermediário depois que eu vou carregar um pouquinho mais nesse primeiro plano embora eu não tenha elementos que eu possa reforçar muito aqui mas dá para trabalhar um pouco aqui nesse nesse plano aqui e um pouco desse plano intermediário que é a árvore dá para trabalhar um pouco nela também eles ficam à vontade viu se quiser qualquer pergunta que queiram fazer fica à vontade fica tranquilo nós estamos aqui passando um tempo passando aqui uns minutinhos aqui tranquilo e agora em época de pandemia fica o dinqueiro dentro de casa pintando dentro do ateliê pintando e então vocês ficam à vontade isso aqui é como se eu estivesse pintando ao vivo junto com os amigos e infelizmente agora não dá para a gente fazer quais as cores da paleta seu Clópez Vander Vander do Carmo ô Vander abraço Vander milianeira também eu costumo usar um eu costumo iniciar pelos tons escuros até o mais claro então aqui foi marrom de garança um verde vestir um verde inglês azul tramar azul cobalto azul cerúlio terra queimada alizarim vermelho laranja amarelo indiano ocre amarelo napoli e branco essa paleta que eu normalmente eu uso para qualquer motivo é uma paleta não é tão reduzida mas também não é tão numerosa dá para trabalhar bem e fica tranquilo e fica tranquilo precisamos marcar um outro shopping em medianeira olha lá estamos falando Roseli Perin para você ir lá tomar um um vinho em São Roque opa é hoje mesmo saudações angiel angiel jade bom dia louvada seja internet admiro seus trabalhos há anos e põe anos nisso as naturezas mortas mais lindas bem vinda angiel bastante as cores estão na paleta já mencionou sobre aulas online pessoal tem bastante gente já vi que perguntou pode entrar em contato direto com o Clóvis para fazer um workshop online que agora tem internet durante a pandemia nada melhor do que ter uma aula particular quem tiver interesse pode entrar em contato com o Clóvis que faz uma aula particular tirar todas as dúvidas desde iniciante quem já tem experiência quem quiser promorar a pintura com certeza entre em contato para marcar uma aula privada e em breve também ele vai fazer um outro workshop para todos um workshop mais fechado paulo roberto tomatioli paulo roberto paulo roberto tomatioli tomatioli abração abração fico em casa hoje não pode tomar o vinho está na quarentena guarda o vinho aí cole colinardi parabéns mestre colinardi obrigado colin parabéns mestre lindo trabalho sucesso Zezé Henrique fã há muito tempo legal então estamos preenchendo a tela depois dá um acabamento e assim por diante o reflexo o reflexo não tem exatamente a cor do que está sendo refletido ele tem interferência da água então isso também depende da tonalidade da água água clara água mais barrenta e tal isso influi demais na na no reflexo de cada elemento tá é isso aqui vamos colocar um uma tonalidade uma tonalidade mais suave né mais ou menos seguindo o que está sendo refletido um pouco mais claro do que está lá até até um uma tonalidade mais queimada dependendo do tom da água né então ó esse primeiro primeiro passo já está feito né já está preenchido agora a gente trabalha trabalha com os detalhes é é claro que uma tinta molhada sobre a molhada é mais difícil de você conseguir um contraste um 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 contraste melhor né o ideal seria que essa 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 fase estivesse seca né pra gente possa trabalhar com o detalhe de uma forma que ele apareça mais e é mais fácil de colocar o detalhe quando a tinta embaixo está seca mas nada impede da gente fazer esse esse acabamento dessa maneira estão perguntando aqui novamente pra você falar das cores da sua paleta assim eu começo com os terras os azuis os verdes aqui eu coloquei não está muito na sequência não mas essas são as tonalidades não sei se está pegando está pegando então essas são as tonalidades que eu uso são as cores que eu uso tem gente que costuma utilizar uma paleta mais reduzida outros uma paleta com uma quantidade até maior de cores então isso vai de cada artista eu costumo trabalhar com essas cores aqui terra marrom de garança verde veci verde inglês azul ultramar azul cobalto azul cerulio terra queimada alizarim crimson vermelho laranja amarelo indiano ocre e amarelo napoli e branco essas são as cores que normalmente eu coloco na paleta depois que você acostuma uma quantidade de tintas não tem necessidade de você estar enchendo a paleta de cores tá porque na verdade acaba nem usando todas o importante é você conseguir também tonalidades diferentes através da mistura dessas coisas que você tem na paleta isso é importante evita de você ficar colocando vários tons de verde vários tons de amarelo e assim por diante vários tons de azul bastante gente entrando Celso Castro bom dia Clóvis bom sucesso na live um abraço Celso é um prazer a Dilson Augusto Soares conheci o mestre Clóvis no medalhão persa virei fã na hora faz tempo lá de Campo Grande as vezes ia falando eu ia pintar essa tela em dois dias faz quanto tempo que ele começou a pintar vamos ver não faz nem 40 minutos olha só como já está não é uma tela que exige muito trabalho é pouco detalhe já que a gente tem que ser rápido num momento desse não rápido não mas usar um motivo que não seja tão trabalhoso senão não dá para passar tudo em pouco tempo para vocês mas do jeito que do jeito que está a paisagem já é suficiente para a gente ter noção de tudo céu elementos de último plano plano intermediário primeiro plano reflexo água terra é o foco o foco do tema aqui hoje é a perspectiva aérea isso então a gente tem que trabalhar então com essa perspectiva já que eu não tenho nada linear nenhuma perspectiva linear tem que trabalhando com os planos por gentileza pode falar mais sobre os movimentos da água Roseli Perim Roseli eu dei um fundo aqui na 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 água já marquei o reflexo da árvore a única coisa que vai estar sendo refletida aqui também olha tem eu vou colocar um pouco do do reflexo daquela árvore lá colocar aqui e depois eu trabalho com com o corte com o corte horizontal para poder dar um pouco de movimento na água então a água não tem muito que trabalhar nesse caso ela não vai refletir aquela montanha vai estar muito distante talvez uma coisinha bem suave nesse ponto aqui mas não chega a refletir totalmente pela distância agora esse plano aqui sim e o movimento da água como você faz ainda o movimento é por último depois que eu trabalhar tudo aqui é que eu venho no movimento da água o movimento da água são as linhas são os cortes horizontais para deixar a imagem com movimento está vendo essa aqui são os movimentos que a gente usa na água para poder refletir bem a imagem trabalhar com um certo movimento na água aqui próximo da margem pode trabalhar um pouquinho aqui entrando no reflexo o reflexo nunca deve ser duro ele tem que ter movimento principalmente nesse caso a água se movimenta então o reflexo não é estático como é a imagem da árvore pessoal reforçando quem quiser fazer uma aula particular online nesse tempo de pandemia fique em casa quem quiser fazer alguma aula online entre em contato com o Clóvis para agendar uma data aí dá para fazer uma aula particular quem gostar quem quiser explorar algum tema é um tema diferente quem quiser tirar dúvida mesmo particular para ter mais elementos isso daí é só marcar um entre em contato direto com ele para marcar um dia e vocês a gente se conecta online aí para fazer essa aula particular quanto tempo você espera para fazer o acabamento e se e se você umidece a tela antes de repintar com algum médio então se a gente tem tempo suficiente para isso o ideal seria deixar ela secar como eu uso no médio um pouco de secante no máximo amanhã depois da manhã essa tela está seca então aí eu já posso trabalhar com o acabamento o acabamento fica muito melhor com essa primeira etapa seca muito melhor mas nada impede da gente dar um acabamento nesse caso com a tinta molhada lógico que se ela estiver seca como falei é muito melhor aguardar dois dias para secagem e trabalhar aí o reflexo qualquer encostadinha no pincel já realça a claridade o acabamento nesse caso não a tinta de baixo tendo molhada é molhado sobre molhado então tem que ter cuidado para que a tinta não misture com a de baixo e crie um outro tom diferente mas nesse caso a gente vai dar um acabamento já direto bom então esse fundo está pronto só trabalhar agora com mais mais detalhes Elisabeth Fernandes dizendo aqui eu conheci o mestre quando ele vinha dar aula em Artur Nogueira tive o privilégio de fazer muitas aulas Elisabeth o Beto um abraço muito bom aquele tempo muito bom bastante gente entrando sejam bem vindos Barreto Sandrinha Lenilson Barreto parabéns oi Lenilson um abraço maestro estamos juntos Luiz Cap Luiz Cap Luiz Cap bom dia mestre Clóvis médium você usa para diluir as tintas sim eu uso um solvente um pouco de de óleo e um pouco de secante Zezé Henrique dizendo a água que o Clóvis pinta dá vontade de beber legal isso que a água ali nem só falta falta dar mais algum detalhe na água aí tem bastante detalhe ainda para terminar bastante gente entrando Jota candi candi do cor candi oliveira jota candi candi do cor jota candi gracicaba legal Clóvis peça você primeiro realiza uma tonalização ele está dizendo você primeiro realiza uma tonalização de todas as cores criando assim um clima geral posterior vai pintando por comparação entre um tom e outro bacana no carro com certeza o wizard tech dizendo que ele espera espera sete dias para esperar secar nossa então o problema é como eu trabalho pintando para marchando eu não posso esperar muito tempo de secar porque eu tenho que enviar tela pelo correio eu tenho que enviar tela enrolada e logicamente tem que estar bem seca então eu não posso esperar muito tempo para que o trabalho fique totalmente seco então eu tenho que acelerar para secar usando um secante eu eu uso secante de coltry a gente encontra nas lojas de material artístico é um secante não sei pode ser que seja tóxico mas é menos tóxico do que o secante de cobalto secante de cobalto eu já tive problema muito sério com isso e tive que abandonar aí depois que usei esse secante nunca tive problema mais então significa que não é tão tóxico quanto o outro Elaine Moraes conheci o Clóvis Peça na Ayub Gallery na televisão que legal nossa tempo bom acabou tudo perguntando se esse lugar que ele está pintando existe ou é criação não vai ser uma criação perguntando se vão deixar a live disponível vamos tentar gravar assim para deixar disponível se possível aqui no instagram ou tentar subir no youtube também compartilhar lá nas redes sociais do Clóvis a live que ele está fazendo bastante gente nova entrando sejam bem-vindos São Miguel Rio Grande do Norte J. Ortiga bem-vindo que bom um abraço bem-vindo Elienaí Moraes desculpa Elienaí Moraes Elienaí vale Elienaí tudo esse é amigo lá do Pará ah que legal Traquateua famosa Traquateua tem pintado tem pintado muito Elienaí ele mora num sítio um lugar muito bonito O que você está fazendo agora na montanha passa mais detalhes Estou dando uns detalhes de luz e sombra não posso trabalhar muito porque é o último plano então apenas um movimento de claro e escuro para dar uma noção de elementos da montanha realmente Denise mestre na arte né artista maravilhoso bem-vindo pessoal que está chegando Fabriano Souza Fabriano Souza manda um abraço aí para para Josué que é um grande pintor e admirador seu Obrigado amigo um abração seja bem-vindo Elienaí dizendo que está pintando tem pintado sim amigo Claudemir Vicente perguntando se você prepara a tela antes de pintar Sim Vicente Moreno Opa É ele no início da no início da da live aqui ele falou um pouco sobre o preparo da tela que ele fez começou às 10 horas para quem está chegando agora Eu nunca trabalho com a tela do natural como ela vem sempre dou um fundo e esse fundo ele tem uma tonalidade ocre alguns usam tonalidade verde outro terra queimada é é é muito variável isso e eu me adaptei com uma tonalidade ocre eu acho que e realça mais as cores quando você trabalha com uma tela preparada com o fundo muito melhor Ludmila Araújo falando que bom que tem pessoa que te ajuda nessa área difícil para nós internet com certeza é bom ter um suporte é filho serve para isso preciso aprender a pintar rosa é é é é que legal dizem Henrique conheci o Clovis Pesce em Santo Antônio de Posse cidade natal do Clovis para quem não sabe Santo Antônio de Posse vai ter alguém da Posse se tiver alguém de Santo Antônio de Posse aí manda um oi olha lá Érica Moura Érica opa esse homem é rodado os pintores paisagistas sabem a verdadeira história desse desse querido o povo aqui de Barra de São João e Cabo Frio manda um abraço obrigado amigo um abraço Érica Isartek repete pra gente desculpa o que você pediu mesmo para repetir o que você gostaria que repetisse estão pedindo aqui live uma live com natureza morta Clóvis com certeza nós vamos trabalhar sim já segunda pessoa já pedindo uma natureza morta não tem nenhuma aqui impressionante não tem nenhuma natureza morta na parede vou mostrar aqui um pouquinho a parede aqui pra vocês quem chegou agora normalmente eu tenho sempre uma natureza morta pronta mas agora no momento não tenho nenhuma já tem gente triste dizendo que a live tá acabando ainda não terminou o quadro tá dando os detalhes ainda na montanha tem mais um pouquinho colenardi perguntando novamente mestre você hidrata áreas da pintura para ajustes finais ou finaliza com um quadro seco não nesse caso eu tô trabalhando molhado sobre molhado quando eu tenho a possibilidade de deixar a tela secar de um dia para o outro ou dois dias aí é muito melhor trabalhar muito muito melhor mas nesse caso é molhado sobre molhado então eu tenho que usar uma tonalidade que fixe bem em cima da tinta da outra tinta que tá na tela senão fica difícil perguntando como você faz o fundo seria o tema de hoje a perspectiva aérea o fundo da tela preparado eu utilizo uma tinta acrílica uma tonalidade desejada né eu uso um um tipo de um ocre uma tonalidade ocre e e uso ou você pode usar cola cola branca né para impermeabilizar um pouco para a tela não chupar tanto o óleo da tinta ou um liqu base é um produto que encontra em material artístico é que pode ser misturado também nessa 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 tinta entendeu e que dá um dá um fundo gostoso de trabalhar aí depois eu dou uma lixada bem bem leve só para tirar o o granulado e e a tinta fica muito boa a tela fica muito boa para trabalhar muito gostosa Thiago Mataglia muito bonito aí Thiagão Thiago sim sim Thiago trabalho mágico muito didático Goi Goiânia Leves Pires um abraço né seja bem vindo pedindo para montar um passo a passo do preparo da tela vamos fazer um passo a passo vou ajudar o Clóvis aqui depois quando ele estiver preparando a tela fazer um passo a passo para compartilhar com vocês tá legal Chico Silva bem vindo não tem muita muita novidade não tem muito segredo não é simples perguntando Joturtiga perguntando qual o nome do secante que você falou comentou CORTRAI C O U R T R A I CORTRAI CORTRAI Laura Lima conheci Clóvis Carajás aqui em Carajás pintando junto lá em Carajás legal sim eu dizendo tive o privilégio de pintar duas telas em um workshop com as pinceladas desse mês parabéns que Deus continue abençoando você obrigado Laura obrigado eu acompanho tuas corridas aí em Carajás viu essa menina corre pra caramba é atleta Elisabeth Fernandes dizendo essas pinceladas exclusivas do mestre nunca aprendi um abraço Beto teve gente comentou que as mensagens que fica atrapalha a imagem se conectar no computador a imagem fica as mensagens fica separada da da imagem diferente aqui do do celular então dá pra dá pra ver somente a imagem mesmo e as mensagens ficam do lado só deixa no ar uma hora as lives então no Instagram vou tentar salvar ele e subir no YouTube Chico Silva bom dia Clóvis esqueci que era hoje chegou só agora acordou tarde Chico sempre é tempo Tosta entrando também vou Tosta abraço Tosta lá mostrar o presente do Tosta pro Clóvis Pérez essa é a obra do Tosta grande artista olha aqui pra quem tá chegando agora mostrar um pouco no início o Clóvis mostrou um pouco aqui do ateliê dele essas são algumas obras aqui que obra do Tosta vou mostrar mais um tchau 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 Obrigado.